O Papa Francisco afirmou no final da audiência geral desta quarta-feira que os seus pensamentos estão voltados para a Palestina e Israel. O Santo Padre exortou toda a comunidade internacional. Ressaltou que a guerra não resolve nenhum problema, apenas semeia morte e destruição, aumenta o ódio e multiplica a vingança. As vítimas aumentam e a situação em Gaza é desesperadora. Por favor, seja feito todo o possível para evitar uma catástrofe humanitária. Inquieta o possível alargamento do conflito, enquanto no mundo tantos frontes bélicos já estão abertos. Que se calem as armas, que se escute o grito de paz dos povos, das pessoas, das crianças. Irmãos e irmãs, a guerra não resolve nenhum problema. Somente semeia morte e destruição, aumenta o ódio, multiplica a vingança. A guerra cancela o futuro. O Papa Francisco pediu aos fiéis que assumam apenas um lado nesse conflito. O da paz. Não apenas com palavras, mas com oração e atitudes concretas. Para o efeito, o Papa estendeu seu convite a todas as igrejas a particulares para que, unidas a sua iniciativa, preparem momentos semelhantes que envolvam todo o povo de Deus na súplica pela paz. Pensando nisso, decidi convocar para sexta-feira, 27 de outubro, um dia de jejum e oração, de penitência, a qual convido a unirem-se na forma como acharem oportuno as irmãs e irmãs das várias confissões cristãs, pertencentes também a outras religiões, e aqueles que têm no coração a causa da paz. Israel declarou guerra ao Hamas depois do grupo islamita ter realizado uma incursão sem precedentes em território israelita a 7 de outubro, que matou mais de 1.400 pessoas, segundo as autoridades de Tel Aviv.